Olá, eu sou Wagner Munhoz e nesta série de vídeos onde estou fazendo um review para você a respeito de produtos, utensílios, equipamentos para sua saúde de dentes e gengivas, eu estou passando para você alguns conceitos importantes para você saber escolher quais produtos que seriam interessantes para você quando você vai comprar no comércio, assim, de maneira geral, aquilo que seria realmente interessante para você. No vídeo passado eu falei para você alguns marcos sagrados sobre o uso correto do fidental. Sem aqueles marcos sagrados que eu indiquei no vídeo passado, você pensa que está usando o fidental, mas na verdade não está. E dessa vez, nesse vídeo agora, eu estou passando para você alguns marcos sagrados a respeito de escovação de dentes e gengivas. Algumas coisas que você deve ou não deve utilizar nos seus dentes e gengivas durante a sua escovação, que se você não obedecer esses marcos sagrados, você certamente vai errar na sua saúde de dentes e gengivas na hora da sua escovação. Então, primeiro, em relação à sua escova de dentes. Eu vou passar para você em outros vídeos muitas coisas importantes a respeito da escolha correta da sua escova de dentes, mas aqui eu quero só frisar alguns marcos sagrados. Primeiro, eu particularmente peço para a pessoa escolher escovas com cerdas macias. O que significa cerdas macias? Que quando você passa o dedo nela, você sente que ela tem uma certa maciez. Por quê? Se você não fizer isso, na hora de você escovar, particularmente aqui na sua região de gengivas, duas coisas vão acontecer. Primeiro que você vai machucar a gengiva, porque a escova, quando você vai fazer a escovação, você vai passar a escova perto da gengiva. E se ela for dura, a tendência de você machucar a gengiva é muito forte. Uma outra coisa muito importante é o seguinte. Você está vendo que entre um dente e outro aqui, tem certas reentranças aqui, certo? Se você escovar com uma escova dura, essas cerdas não começam a entrar entre um dente e outro. Por quê? O que define a dureza ou a maciez de uma escova é justamente o quanto fino, o quão fino são cada cerdas. Se a cerdas for muito grossa, se cada cerdas for muito grossa, ela vai sentir uma dificuldade na hora de envergar. É como se fosse uma vareta, né? Quer dizer, veja isso aqui. Isso aqui é difícil de envergar porque ela é grosso. Agora, se fosse uma vareta daquelas de bambu, seria fácil de envergar. Ou seja, quanto mais fina é a cerda, mais fácil ela tem de envergar e de entrar nas regiões onde tem que ser realmente higienizada. Veja aqui, a cerda macia, ela consegue entrar bem entre um dente e outro, fazendo com que ocorra um movimento correto e de higienização entre um dente e outro. Então, isso aqui é um marco sagrado muito importante na sua escovação de dentes gengivas. Ou seja, as cerdas têm que ser macias. As cerdas também têm que ser a pontas arredondadas. Conforme você vai utilizando a escova, ela vai ficando cada vez mais... Perdendo o arredondamento das cerdas. Ela vai ficando cada vez mais afilada. E isso você vai sentindo conforme você vai passando também no dedo. Quando você compra uma escova nova, você vai ver que quando você passa o dedo nas cerdas, elas são bem arredondadas. Isso faz com que não se machuque a gengiva. Ao passo que, se você tem as cerdas perdendo esse arredondamento, lentamente você vai machucar a gengiva e não vai saber. E qual que é o problema de você machucar a gengiva? Fácil. Se você machuca a gengiva, ela com o tempo vai retrair. Retraindo a gengiva, vai expor a raiz do dente. Se você expõe a raiz do dente, ela vai ficar cada vez mais sensível. Você já viu falar de creme dental para a dente sensível? É justamente creme dental que ocorre a retração de gengiva e expõe a raiz do dente. A raiz do dente, lentamente, ela vai sendo sensível. Então, para você evitar este e outros problemas, você tem que escovar de uma maneira correta. Não basta você escovar. Teve uma vez que uma pessoa chegou para mim no canal do YouTube e falou assim para mim, olha doutor, eu escovo quatro vezes ao dia e começou a me dar retração de gengiva, começou a me doer os dentes quando formam e eu escovo. Ou seja, fatalmente a pessoa estava escovando de uma maneira traumática. E eu não gostaria que isso acontecesse com você. Então, eu tenho que falar para você esses marcos sagrados, entendeu? Então, outro marco sagrado é que a escova tem que ser uma cabeça pequena. Isso aqui é uma macroescova, lógico que ela vai ser grande, né? Mas geralmente a escova tem que caber em uma região de dois a três dentes. Então, se você chega aqui e faz a escovação, a escova tem que pegar em um grupo de dois a três dentes. Ela tem que entrar nessas regiões entre o dente e a língua. Se você tem dificuldade de chegar lá naquela região, significa que você está escolhendo uma escova muito grande, cabeça muito grande e ela não está chegando em todos os cantos da boca. Então, para você saber se você está escolhendo uma escova correta para você, basta saber se essa escova está entrando em todos os cantos da boca. Então, quando você comprar uma escova, você vai lá e vê se ela está entrando em todos os cantos da boca. Esse aqui é um marco sagrado, porque não adianta nada você ter uma técnica correta de higienização, de escovação dos dentes, se a escova não ajuda. A escova tem que ser versátil, ela tem que chegar em cada canto da boca. Então, isso é uma coisa muito importante. Eu lá no consultório, eu vejo pessoas que não conseguem escovar direito essa região entre o dente e a língua. Porque a escova não chega lá, a língua atrapalha e ela começa a não começar a escovar de maneira correta. Esse é um marco sagrado muito, muito importante. Eu acho que a escova não tem que ter necessariamente angulação no seu cabo. Eventualmente, se você quiser comprar, tudo bem, está tudo certo. Mas eu realmente escolho escovas de cabo reto. Você não precisa escolher escovas nem com muitas frufru, com muito frufru aqui na sua cabeça da escova, nem com também um cabo muito diferente do normal. As cerdas da escova, elas têm que ser juntas. Está vendo essa escova aqui? Ela tem as cerdas juntas. A cabeça dela, em relação ao corpo, ela é relativamente pequena. Relativamente pequena é isso que eu gostaria que você fizesse. Então, as cerdas têm que ser macias, as cerdas arredondadas, e elas têm que ser juntas, uma próxima das outras, para que tenha uma eficiência boa de higienização. Tá bom? Outra coisa é o seguinte, você vê que essa escova aqui está com as cerdas completamente alinhadas. Elas estão alinhadas, essa escova. Se você vê que a escova está começando a abrir as cerdas, ela começa a jogar as cerdas para fora, assim, significa que ela está ficando velha. Se ela está ficando velha, na verdade, ela não está escovando nada. E você pensa até que ela está escovando. Então, tem que tomar muito cuidado com isso daí. Então, a escova tem que ser macia, ela tem que ser cerdas juntas, tem que ser a cabeça pequena, as cerdas têm que ser arredondadas. Outra coisa é a seguinte, se você escova, vai escovar os lentes, já segura a escova com muita força, significa que você vai escovar o cabo, né? Se você segura com muita força, significa que você vai escovar com muita força. Então, a escova, ela tem que ser, quando você for segurar a escova, ela tem que segurar assim, ó, meio que, quase que solta na mão. Você não pode segurar ela com muita força, senão significa que você vai escovar de maneira equivocada. Tudo bem? Um outro marco sagrado é a respeito da... da sequência que você vai utilizar. Tem gente que começa a escovar aqui, depois escova lá, tal. Isso daí não é produtivo. Você tem que seguir, pensar num ponto de chegada inicial e um ponto de chegada. Ou seja, você pega aqui a escova, né? Começa num ponto e depois vem caminhando até chegar no outro ponto. Porque se você escova aqui, escova lá, você vai pular um monte de dentes e às vezes a gente acostuma, a cabeça da gente acostuma e sempre vai escovar mais alguns pontos da boca e outros pontos da boca não vão ser escovados, tá? Então, preste muita atenção. Marque na sua cabeça um ponto de inicial e um ponto de chegada. Um ponto de início e um ponto de chegada. Então, veja que a superfície dos dentes tem a parte que encosta na bochecha, tem a parte de cima e tem a parte de dentro, aquela que encosta na língua. Então, você tem que fazer uma sequência que você pegue todos os dentes ao mesmo tempo, tá? Basicamente, eu ensino pra pessoa uma técnica que escova em dois tipos de movimentos específicos. Ou seja, o movimento que a pessoa pega e faz que nem se fosse um varrer, né? Ou seja, a pessoa coloca lá e faz a varredura que nem se fosse um gari limpando a calçada. Então, esse é o movimento pra limpar a região que encosta, que tem a gengiva que encosta, né? Entre um dente e outro. E uma outra região que você pega e escova vai e vem, que são as regiões onde não tem gengiva. Então, as regiões onde não tem gengiva você escova que nem se fosse um vai e vem. As regiões onde tem gengiva você faz um movimento tipo como se fosse de varredura. Está bem? Então, isso aí também é um outro marco sagrado. A escovação tem que ser suave. Ela tem que ser o movimento, o duplo movimento. Porque quando você faz esse movimento as cerdas da escova elas vão limpar exatamente entre um dente e outro. Isso é uma coisa muito importante. Porque essa entrada da escova entre um dente e outro é muito importante pra que você tenha um processo de higienização com mais eficiência. Está bom? Bom, então veja que é isso que eu gostaria de falar pra você hoje, né? Você tem que usar uma escova macia ou uma escova de cabeça pequena cerdas arredondadas a escova tem que ser sempre nova e você não pode escovar com muita força. Você tem que escovar de uma maneira tal que você escove os dentes com suavidade, tá? Um dos grandes problemas é que a pessoa tenta escovar com muita força achando que isso vai limpar mais e acaba por fim desgastando o dente e retraindo gengiva. Acaba ocorrendo uma coisa que chama escovação traumática ou seja, uma escovação que ao invés de levar benefícios pra pessoa acaba levando então prejuízos tá bom? Então nos próximos vídeos eu vou falar pra você então um pouco de cada produto de higienização de dentes e gengivas eu gostaria que você prestasse bem atenção quando você for no mercado tenho certeza que você vai ter mais consciência a respeito de como escolher e como não escolher produtos, utensílios e equipamentos pra sua higienização de dentes e gengivas então desejo pra você dentes sempre perfeitos dentes sempre jovens sempre e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto